O bom veneno é amargo e os melhores têm pequenos frascos O bom veneno é rascante, seu ventre queima, seus dentes rangem O bom veneno deve ser assim, e eu te peço, sirva uma dose dessas pra mim Todo começo é sempre o fim de algo que é bom, ou de algo ruim E o meu fim pode ser o princípio do seu suplício pra eu poder retornar ao início O bom veneno traz a morte certa, sem deixar rastros, sem deixar provas O bom veneno é um bom drink, se faz um brinque, se comemora O bom veneno deve ser assim, e eu te peço, mais uma dose dessas pra mim Todo começo é sempre o fim de algo que é bom, ou de algo ruim E o meu fim pode ser o princípio do seu suplício pra eu poder retornar ao início Todo começo é sempre o fim de algo que é bom, ou de algo ruim E o meu fim pode ser o princípio do seu suplício pra eu poder retornar ao início O bom veneno é amargo, e os melhores vêm em pequenos frascos O bom veneno é rascante, seu ventre queima, seus dentes rangem O bom veneno deve ser assim, e eu te peço, sirva uma dose dessas pra mim